mexeu no telefone, tá aprendendo? daqui a pouco ele tá profissional ele já tira foto? ai, sei lá, tô cheio de foto tô tirando foto de todo mundo agora mas eu tô lá e ele tá batendo foto do nada, né? só fazendo a mesma coisa que é tirando foto tá certo, cara, é isso aí tirou foto do Misael já? eu já, quando eu fui lá na rua lá peguei o celular, a proteção do celular dele, né? a senhora já botou a película e a capa? já, tá certo, é isso aí mesmo a senhora fez certinho, tá bom? fez certinho mesmo evita de quebrar com mais facilidade mas ele tem que cuidar tem, é um cara cuidadoso e ela arrasar a bichinha também, ó eu tô aprendendo, meu é rápido imagina só a mulher dessa dessa idade agora que eu tô aprendendo, meu povo olha, não repara nada, porque você sabe que a gente nunca pisou uma coisa agora, Gui, porra de velho que eu tô aprendendo eu tô aprendendo mas é bom, não é? é coisa boa gente, esse é o... eu tô aprendendo o dele pra depois, quando eu comprar um bater o meu, né? já tô aprendendo, né? do dele gente, esse é o presente maravilhoso da Nathalie lá dos Estados Unidos manda um abraço especial um super sofá pra família da senhora receba as nossas palmas, Nathalie obrigado ô Nathalie, ó que presente Deus te abençoe dona esmeralda aqui, ó também são presentes maravilhosos tá? vem mais pra perto aqui por gentileza esse presente aqui, pessoal é um acessório de colocar no banheiro é um gabinete de pia pia? eu nem sei como é que funciona porque esse negócio é chique mas isso é invenção da Cleisiane a Cleisiane já adotou a senhora como como vovó e aí a Cleisiane a Cleisiane a Cleisiane mais surpresa ô meu filho você quer ver eu tô linda a Cleisiane mais uma tropa de seguidor aí fica mandando uns presentes que a gente não sabe nem pra que que é que é aquele presente de segurar lá os cabos de vassoura que eu passo vergonha toda vez e aí essa galera fica mandando esses presentes que a gente não tem muito costume mas eu agradeço demais eu sei que vocês mandam de coração e a gente tá aqui pra agradecer a gente vai sabendo o que é a gente vai aprendendo né aprendendo obrigado Cleisiane o seu presente vai ser instalado posteriormente viu Cleisiane inclusive Dona Esmeralda eu não vou abrir ele em vídeo não vou deixar desse jeito quando o pessoal chegar pra montar eles vão fazer a instalação Cleisiane tem que ser outra pessoa pra montar é tem que montar tá certinho? Tchau 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 Tchau